O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido da medida protetiva solicitado pela nutricionista Betina contra o seu companheiro, o deputado federal Delgado da Cunha. Ele está sendo acusado de agredir a esposa dentro do apartamento onde moravam em Santos, no litoral de São Paulo. Apesar do deputado negar todas as acusações, o boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal, ameaça, injúria e violência doméstica. Por conta disso, da Cunha deve se manter afastada do apartamento em que morava com Betina e também está proibido de se aproximar dela ou de qualquer testemunha que possa vir a participar do julgamento.